Música Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game E hoje galera eu trago mais um vídeo aqui para vocês, beleza? E no caso o vídeo de hoje é um novo mod para o Proton Buys, né? Mas hoje eu não estou jogando Hoje no caso eu estou aqui no site do Lucas Gameplay Então os créditos vão estar aí na descrição para ele, beleza? E a capa do vídeo também, vai estar os créditos aí a ele também Para mim não levar strike, né? Depois que, se eu levar strike, eu já levei um já há muito tempo atrás Se eu levar mais um, eu vou ter que parar a tua sua vida, né? Então, o mod de hoje é um Mercedes-Benz monobloco O400 RSL fase 2 Proton Buys Se eu não me engano esse mod já lançou uma vez Essa é a fase 2 dele com animações, se eu não me engano E aí galera, esse ônibus aí, o link vai estar aí na descrição Como eu já falei no começo do vídeo O canal do VRM Play vai estar aí na descrição também E é isso Então, galera, eu quero estar falando aqui Aproveitar esse vídeo aqui para estar falando a vocês Que o conteúdo do canal vai mudar, galera Não vai ser só de ônibus, beleza? Vai ser de Free Fire e Proton Buys, beleza? Então, se você não gosta de Free Fire, pelo menos entra no vídeo Deixa o like, velho Se inscreve e comenta Só isso, velho Não precisa assistir Mas quem é fiel ao canal aí mesmo Se puder assistir o vídeo inteiro, né? Para me ajudar aí, né? Quem sabe humanotiza o canal até o Luana aí, né? Então, é isso aí, galera O link vai estar aí na descrição E os créditos de tudo isso aqui vai estar aí na descrição Pelo site do Lucas Gameplay, beleza? Então, é isso aí O conteúdo vai mudar É... Free Fire um dia, Proton Buys, outro, beleza? Então, é isso aí Beleza? O link do canal vai estar aí na descrição Beleza? Do Lucas Gameplay É isso Download os mods também Falou!